Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo para o canal. Meu nome é Fernanda, aqui do canal Fitas e Laços da Fê. E vocês estavam com saudade dos meus passos a passos, de vez em quando eu dou uma sumidinha aqui porque está muito movimentado lá no site. Então eu dou uma sumidinha quando chega bastante novidade e dá uma apertadinha aqui na separação das caixas. Mas eu dou um jeitinho aqui para vir fazer um passo a passo para vocês, para ficar mais pertinho de vocês aí. E dando umas diquinhas, umas ideias de laços bem lindos para vocês estarem fazendo. Gente, olha só, eu fiz o laço fascinante aqui no canal com a fita número 5. E recebi bastante comentários pedindo para eu fazer na número 9. E recebi bastante comentários pedindo para eu fazer na número 9, gente. E eu fiz na jeans número 9. Olha que coisa mais linda que fica. Então fiquem aqui no vídeo até o final porque eu vou passar medidas que eu fiz, tá, de teste, que eu gostei, ficou mais bonito. Então não perde nem um pedacinho do vídeo porque eu vou estar dando, tipo, dicas de quanto colocar na ponta, de uma ponta para a outra, para ficar exatamente desse jeito aqui. Então assiste o vídeo até o final para você pegar todas as dicas e fazer o laço exatamente como eu estou mostrando para vocês. Gente, eu peguei esse aplique aqui que eu achei muito lindo. Só para dar uma ideia de aplique para vocês. Olha só, esse, olha só que lindo, gente, esse aplique de coelhinho da Pássua. Rosinha com estrais nesse laço e ia ficar muito lindo. Gente, eu vou fazer para vocês, ó. Essa fita aqui que eu usei é a jeans da Sinibuna, jeans claro, tá bom? Lavagem clara. Se você quiser adquirir esse material que eu vou usar aqui para fazer esse passo a passo, nós temos um site e vendemos material para todo o Brasil. É fitaslaçosdafe.com.br e eu vou estar deixando o link do nosso site aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e conferir tudo que a gente tem. Nós temos de tudo para laceiras de todo o Brasil, tá? Enviamos para todo o Brasil. Pode acessar o site e conferir todo o material. Gente, olha só, eu vou fazer agora, fiz no jeans claro, mas aqui para vocês eu vou fazer nessa fita também da Sinibu, que é a jeans com pês-ponto e as bordinhas na cor rosa, que ela é muito linda também. Então, a gente vai precisar, ó, da fita número 9 de 38mm, que eu vou estar usando. Você pode estar usando o Gorgurão também, tá? Eu vou estar usando essa jeans aqui, ó, da Sinibu. Vou precisar de fita para acabamento. Como essa daqui não tem um acabamento próprio para ela, eu vou estar usando o rosa BB12 da Sandy, que super combina, tá? Então, esse aqui é o 12 de 10mm, cor 12 de 10mm. Vamos precisar de um bico de pato aí de 6cm, tá? Você pode usar o bico de pato da sua preferência. Vamos precisar de isqueiro, tesoura, linha e agulha. Vou usar etiquetinha de cetim para estar fazendo o acabamento no bico de pato, mas se você não tiver, não precisa, tá? Mas se você quiser adquirir, nós temos lá no nosso site ela em três tamanhos, nesse tamanho de 2,5. No tamanho de 2 e no tamanho de 3 centímetros. Fitas e laços da fe.com.br Vamos precisar de tesoura, cola de silicone e cola quente. A minha cola, a minha pistola que eu uso para quem sempre, para quem está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, é a pistola da ladeira, tá? A minha é a pequenininha de 20 e ela tem esse suporte, tem o botão liga-desliga e o bastão de cola que eu uso nela é o bastão da Tecbond, tá? Pessoal, e essa pistola aqui da ladeira, ela não pode estar colocando, porque já teve clientes que fizeram teste e a cola amarela não segura nela, tá? Então, a gente usa nela a cola transparente. Então, eu já vendo a cola que dá certinho com ela, que é a cola da Tecbond translúcida, tá bom? E essa daqui é a minha, a fina. Lá no site tem a pistola grande e a pequena e o bastão fino e o grosso. Então, a minha pistola é a pequena e o bastão é o fino. Lá no nosso site você consegue adquirir essa mesma pistola, fitas e laços da fe.com.br Pessoal, então vamos lá, porque a gente vai precisar de fita de 38 milímetros. Nós vamos usar um pedaço com 56 centímetros. Vou cortar aqui. 56 centímetros. Pra não perder o costume, quem ainda não se inscreveu no canal, ó, peço que se inscrevam ali, ó, rumo aos 100 mil inscritos. Gente, eu tô quase completando aí 25 mil inscritos e conto com vocês aí pra tá se inscrevendo, ativando o sininho pra mim tá chegando aí na minha meta que é de 100 mil inscritos. Não esquece, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as novidades, tá bom? Gente, então vamos lá. É um pedaço de 56. Um pedaço de... 49 centímetros. Não esqueçam de assistir o vídeo completo, tá? Pra vocês pegarem todos os macetezinhos pro laço ficar igualzinho nesse meu, tá? Igualzinho. Não peguem só as medidas, porque depois não vai ficar o mesmo resultado, tá? Então, olha só. E outro pedaço com 39 centímetros. Então, gente, a medida, o tamanho das fitas é assim, ó. O maior pro laço de baixo. O próximo que é o de 49 pro lacinho do meio. E a próxima que é de 39 pro lacinho de cima. Então, vamos começar pelo maior, que é do laço de baixo. A gente, da base, né, do laço. A gente vai selar as duas pontas. Vai selar. Pôr ele de ladinho aqui pra vocês verem como ele é lindo. E, ó, vamos pegar aqui, ó, colocar a fita na frente da sua mão. Você vai colocar a fita na frente da sua mão, vai passar por trás, vai passar pela frente de novo. E vai pôr a ponta aqui por dentro, ó. Tá vendo onde a outra ponta? Pra gente fazer um lacinho cruzado, ó. Esse lacinho vai fazer um lacinho cruzado. Então, eu vou fazer de novo pra vocês verem. Se você quiser fazer no gabarito, no final, eu vou medir quantos centímetros que ele dá. Passa a mão pela frente, passa a fita pela frente da sua mão. Vem com a fita por trás. Passa pela frente. Vem com a fita por trás de novo. E depois você vem com essa ponta aqui, passa aqui por baixo pra gente tá emendando essas duas fitas aqui, ó. Com a colinha de silicone que eu falei pra vocês que a gente ia precisar. Pode ser qualquer cola que você tiver aí, tá? De preferência, silicone. Pra fita não ficar tão durinha e ficar mais fácil de alinhavar. Grudou as fitas, ó. A gente grudou as fitinhas aqui. Então, a gente vai fazer aquele lacinho cruzado. Vou medir depois no final quantos centímetros que ele vai ficar. Daí, você vai ajeitar ele aqui, ó, pra ficar igual nessa pontinha de cá. Na pontinha de cá, tá vendo que aqui ficou maior? Então, a gente vai ajeitando. Ó, vai ajeitando até ficar igual, ó. Ficou igual. Aqui ficou igual. Uma diquinha aqui atrás é você pegar essa uma das duas fitas e pôr por dentro da outra um pouquinho. Pra que depois que a gente alinhavar, essa parte aqui não fique se separando muito. Elas fiquem mais juntinhas, tá? Então, você vai pegar a fita e pôr um pouquinho mais pra dentro, tá? Ó, um pouquinho mais pra dentro aqui atrás. Deixa eu ajeitar aqui, que essa parte da cola tem que ficar mais no meio, que é onde a gente vai alinhavar. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Ó, agora sim. Ponta com ponta, ponta com ponta. A parte da cola vai ficar mais ou menos aqui no meio, que é onde a gente vai alinhavar. E aqui atrás, ó, tá vendo que aqui tá retinho? Aí, você vai pegar a fita e pôr ela um pouquinho pra dentro. Vai voltar aqui na frente de novo. E a gente vai alinhavar no meio, tá? Então, vou marcar o meio aqui, dobra. Com a ajuda do isqueiro, você marca o meio. E vamos alinhavar isso daqui. Vou pegar aqui minha linha. Vocês vão dar seis pontinhos, tá? Ó, começa aqui um pouquinho mais pra cima, não tão na ponta. Um. Pega todas aqui agora. Dois. Três. Quatro. Deixa eu ver se eu dei meu nozinho aqui. Não dei, como sempre. Quatro, né? Cinco. Seis, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem como ficou o ponto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daí, agora, a gente vai puxar a linha, franzir. Dá umas duas ou três voltinhas aí. Ao redor do laço. E atrás, vocês vão... Dá dois ou três nozinhos aí pra finalizar aqui. Daí, depois de pronta, a gente vai, puxa pra ficar bem no meinho aqui. Deixa ele mais fofinho aqui. Se não tiver ficado bem no meio, você puxa pra ficar... Dá aqui pra ficar mais fofinho. Ó. Daí, o laço de baixo vai ficar assim, tá? Daí, você não deixa aqui tão aberto, deixa ele mais fechadinho. E na hora que você for arrumar o laço, você dá uma apertadinha aqui pra ele ficar bem altinho, assim, ó, dos lados. Então, o próximo agora é o lacinho do meio. A gente vai pegar a fita de quarenta e nove centímetros, vai dobrar no meio. E vai marcar com isqueiro. Vai pegar a fita. Ó, você vai pegar a fita. Vai fazer tipo como se fosse o símbolo, ó. Esse símbolo do... Esqueci, gente, como é que é o nome. Deixa eu dar um nozinho aqui na minha agulha, na minha linha. Do outubro rosa lá, né? O símbolo. Vou fazer de novo aqui pra vocês. Então, vocês vão pegar a fita, ó, cruzar as pontinhas. E aqui, nessas pontas, eu preciso que fique com sete e meio centímetro, tá? Aqui, ó. Daqui, aqui, sete e meio. Então, você vai puxando aí até dar certinho aí. Fique com sete e meio. Vou colocar aqui o alfinete. Porque daí, se tiver ficado, não fica saindo. Aqui, ó. Ó, sete e meio centímetro aqui, ó, sete e meio. Aqui já ficou muito, então, vou ter que puxar. Os dois tem que ficar com sete e meio. É assim mesmo, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente vai... Ajeitando até ficar, tá? Preciso que fique com sete e meio dos dois lados. Sete e meio. Ó, sete e meio, tá vendo? Aqui, ó, sete e meio, ó. Agora, esse aqui, vamos ver. Sete e meio também, ó, sete e meio. E entre as pontas, tem que ficar oito centímetros. Aqui, ó. Entre as pontinhas... Deixa eu medir aqui, se dá pra vocês verem, ó. Tem que ficar com oito, tá vendo? Ó, oito. Entre as pontas. E sete e meio daqui aqui. E daqui aqui, sete e meio. Feito isso, você vai virar o lacinho de costa, vai pegar a sua marcação do meio e trazer aqui pra pontinha, ó. Daí, aqui tem que ficar bem retinho, tá? Retinho aqui, ó. Até aqui. Ó, tem que ficar retinho. Daí, eu vou colocar um alfinete aqui só pra isso aqui não sair. Agora, deixa reservado aqui, tá? E agora, a gente vai fazer o lacinho de cima com um pedaço de trinta e nove centímetros. Você vai selar as fitas. E vai fazer aquele mesmo processo de baixo, tá? A mesma coisa. Deixa eu dar um nozinho aqui, pronto. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Põe a fita na frente da mão, passa por trás. Põe a fita pela frente, depois vem por trás novamente e põe aqui por dentro, ó. E a gente vai unir essas duas pontinhas aqui. Depois, eu vou medir aqui pra vocês como que ficou esses lacinhos, a medida deles. Pra fazer... Ele, a colinha, eu deixei aberta aqui, ficou supitando um pouco de cola. Sempre que usar a cola, vocês fechem. Ó. Aí, você vai passar... Colinha aqui, fecha a cola. E une aqui as duas. Fazendo o nosso lacinho cruzado. De forma que essa parte que a gente colou fique mais no meio. Ó, acerta as pontinhas aqui. Pra ficar tudo igualzinha. Aqui atrás, a gente vai fazer a mesma coisa do outro, ó. Pôr essa parte aqui um pouquinho pra dentro, só um pouquinho. Beleza aqui. Então, por isso que eu falei pra vocês assistirem o vídeo até o final. Porque eu tô dando essa diquinha aqui, ó. Tipo, a fita um pouquinho pra dentro. A medida também, essa medida aqui eu coloquei... Uma medida que eu fiz aqui que deu certo, que eu achei que ficou legal, tá? Então, agora a gente vai colocar esse lacinho aqui em cima desse outro pra gente alinhavar tudo junto, tá? Centraliza ele aí pra ficar retinho. O meio com o meio. E agora a gente vai alinhavar isso aqui tudo junto, tá bom? Vou pegar aqui a linha. Ó, vou fazer aqui um... Dois... Deixa eu ver aqui se eu tô pegando aqui... No meio certinho, ó. Aqui atrás saiu do meio, tá vendo? Então, tem que ter bastante atenção na hora de alinhavar, olhar na frente e atrás. Porque tanto na frente quanto atrás tem que ficar reto. Então, eu esqueci aqui no detalhezinho de trás, ficou meio torto, mas ainda dá tempo de arrumar. Então, aqui agora é bem retinho, que é bem onde tá o alfinete aqui, ó. Vou descer mais um pouco. Deixa eu ver aqui se ficou reto, ó. Ficou reto aqui atrás. Ó, dois... Vou aqui fazer o três e já olhar que saiu também reto. Três... Agora o quarto subindo aqui. Vê aqui, ó. Já pus a linha, a agulha torta aqui, tá vendo? Então, volta aqui de novo. Vou ver aqui, aqui. Cinco... Vou pegar a pontinha da última fita aqui no cinco, ó. Vou pegar mais em cima aqui. E seis... E seis... Aqui, ó. Então, ficou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, agora a gente vai franzir e vai dar duas ou três voltinhas aí ao redor. E depois que a gente franzir e der os nozinhos aqui atrás, aí a gente vai ajeitar aqui pra ficar bem... Arrumadinho. Arrumadinho. Dá dois nozinhos aqui atrás, aí você já ajeita aqui, ó. Esse aqui... Aí, se não tiver ficado retinho, você puxa, tá vendo? Antes de finalizar o laço, a gente já ajeita. Ajeita aqui o lacinho de cima. Deixa ele mais fofinho. Ajeita aqui o do lado, que é aqui a caminha dele, ó. Ajeita o do outro lado. Ó. Daí, ele vai ficar assim. Agora, a gente vai colar ele em cima desse. Ó, eu falei pra vocês que ia medir aqui, esqueci. Esse aqui de baixo, se quiser fazer no gabarito, é mais ou menos no gabarito de doze, tá? E o de cima... É mais ou menos no gabarito de nove, tá bom? Agora, a gente vai colar o laço aqui em cima da base que a gente fez. Colo o lacinho, ó. Espera secar. Aqui nas pontinhas, aí, a gente vai cortar ele assim, ó. Arredondado, tá vendo? Ó, arredondadinho. Tenta cortar aí... Do mesmo jeitinho dos dois lados. Depois, você vai selar isso aqui. Ó, daí a pontinha vai ficar assim. O lacinho. E agora, a gente vai fazer o acabamento com o bico de pato. Eu vou tá encapando o bico de pato aqui rapidinho. E vou tá dando uma aceleradinha no vídeo, tá? Porque já tem vídeo aqui no canal encapando o bico de pato. Então, vamos lá? Prontinho, gente. Olha só, o bico de pato é encapado. Encapei com a cola quente, ó. Ficou lisinho. Se você quiser dicas de como encapar o bico de pato, tem vídeo aqui no canal, tá? Testando cola quente Tec Bond. Eu ensino como eu encapo o bico de pato com cola quente pra ficar um acabamento bem perfeito. E agora, eu vou colar minha etiquetinha de setinho que eu falei pra vocês que eu vou colocar no acabamento. Se você quiser adquirir, site fitaselastosdafe.com.br, tá? Ó, daí você cola a etiquetinha, vai com o seu nome, seu telefone. Essa minha aqui é a de dois e meio centímetros, tá bom? E eu deixei esse pedaço aqui, porque depois eu vou fazer o acabamento aqui por dentro pra ficar um acabamento mais bonito, tampando as imperfeições, tá bom? Vou colar aqui o bico de pato. Passa cola quente aqui atrás do laço, coloco o bico de pato, espera secar um pouquinho. E a gente vai fazer o acabamento no meio do laço com a fita de 10 milímetros rosa 12, que foi a mesma que eu encapei o bico de pato. Passa a colinha na fita de 10 milímetros, vem aqui no meio do bico de pato, coloca, ó. E aqui a gente vai dar duas voltas. Ó, vou dar duas voltas, porque se fosse fita jeans eu ia dar só uma, mas como a fita de gorgurão, eu vou dar duas voltas e a gente vai finalizar aqui no meio. Corta e sela, eu só medi aqui pra ver mais ou menos. Aí agora eu vou já vir aqui, deixar aqui o lacinho bem no meio pra ficar certinho. Vou vir aqui já com a fita, ó. Mede certinho. Vou passar a cola só aqui na lateral, vou deixar lá no meio sem, porque depois se eu quiser mexer lá no meio, pra tá acertando o meio aqui, aí ela não, ela, eu consigo. Aí eu passo cola aqui. Venho aqui no meio do bico de pato. Depois venho de novo com a fita. Ó. E agora eu vou finalizar aqui. Aqui eu deixei um pouquinho grande, eu vou cortar aqui um pedaço. Porque eu quero que esse acabamento fique aqui dentro. Ele não saia pra fora. E eu vou dar um selado aqui. E ali ficou sem cola, eu vou passar. E vou finalizar aqui. Aí agora eu vou vir com essa parte aqui, ó, finalizando aqui. Vou cortar mais um pedacinho aqui que ficou grande. Aí a gente passa cola quente. E vem finalizando aqui dentro, ó. Ó, como que fica lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Daí tampa a emenda aqui no meio. Aí fica um acabamento bem mais bonito, né? Porque não mostra aí. Aí, claro que a gente mexendo aqui pra colocar o bico de pato, vai dar uma amassadinha no laço. E aí, você vai organizar ele de novo pra ele ficar fofinho. Aí, gente. Então, esse aqui é o lacinho fascinante na fita número 9. Olha só que lindo. Então, se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram ou no Facebook, aonde vocês postarem. Eu vou amar ver, tá? Vou deixar um comentário lá pra você. Se você gostou, deixe seu comentário aqui, tá bom? No nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. E ativar o sininho pra você receber todas as novidades. Olha só ele na jeans, claro. Coisa linda. Essa fita aqui, a jeans normal, ela fica mais esticadinha, tá vendo? Essa daqui, ela já dá uma encolhidinha aqui, mas é só você puxar assim, ó. Pra dar uma ajeitadinha nela. Então, olha que lindo nas duas cores. Aqui você, ó, tá vendo que esse daqui de lá tá mais fofinho? É só você ajeitar pra ficar bem fofinho na hora de tirar a foto, ficar bem lindo como esses aqui. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e um grande beijo. Mua!